Alô galera do Tone Seu Programador, vamos para mais uma aula, aula de número 32 hoje. Nessa aula a gente vai falar sobre desenvolvimento de aplicativos, tá legal? Então eu vou ensinar vocês a configurar o ambiente de desenvolvimento de vocês, fazer ali o download de tudo que você precisa para configurar ali o seu ambiente e aí você começar a fazer o seu primeiro aplicativo, tá legal? Existem alguns tipos de desenvolvimento, ok? Você pode conseguir compilar ali o seu aplicativo através do Windows, através do próprio Linux e através do Macbook, tá legal? Que é o MacOS ali, né? Para quem tem ali o computador Mac e quem utiliza Macintosh, tá legal? Se vocês estiverem utilizando Macintosh igual eu, sugiro que vocês façam o seguinte, clique ali numa nova aba e digitem Download Xcode. O que que é o Xcode? O Xcode é uma ferramenta de desenvolvimento para o iPhone e para tudo que precisa ser desenvolvido para MacOS, tá legal? Então aqui ele tem um simulador do iPhone, tem um SDK e tem tudo que você precisa para desenvolver ali para o ambiente MacOS, tá legal? Tá, se você estiver no Windows, aí eu sugiro você a digitar, a procurar isso daqui no Google, Download SDK Android, ok? Porque isso daqui vai fazer com que você baixe ali o SDK do Android, tanto no Windows quanto no Linux e tanto no Mac também é legal você baixar esse SDK, porque esse SDK do Android vai habilitar para você a possibilidade de você compilar para Android, ou seja, para você gerar a sua aplicação também em Android. O Xcode ele vai servir para você gerar a sua aplicação já ali no Macintosh, né? Ou seja, sua aplicação para iPhone. Uma outra opção que a gente tem também, Download Visual Studio, ok? O Visual Studio, ele é uma ferramenta da Microsoft que possibilita você a fazer ali a instalação e a configuração de aplicativos para o Windows, tá legal? Então, essa daqui é uma outra plataforma agora também da Microsoft que possibilita você também a fazer aplicações para o Windows. Uma vez você estando no Mac, instalando o Xcode e instalando o SDK do Android, você estando no Windows, instalando lá o SDK ali, o Visual Studio do Windows e o Android, e estando no Linux, instalando simplesmente o SDK do Android, já vai habilitar para vocês a possibilidade de vocês conseguirem pelo menos ter um ambiente de desenvolvimento de uma dessas plataformas, Android, Windows e iPhone, tá legal? Bom, o próximo passo que eu quero ensinar para vocês é o desenvolvimento híbrido, certo? Ou seja, uma plataforma que você possa desenvolver para as três ao mesmo tempo, tá? Ah, muita gente vai perguntar, ah, não é legal fazer o nativo, tal, tal, tal. Depende da sua necessidade, tá? Como a necessidade que eu quero passar para vocês é o básico de como você lançar um aplicativo, o básico de como você lançar um serviço, o básico de como você lançar o seu website, então eu vou com vocês pelo caminho mais fácil. Qual que é? O caminho de lançar o aplicativo para as três plataformas ao mesmo tempo, tá legal? Para isso, você tem aí três ferramentas no mercado. O PhoneGap, que vai habilitar você a possibilidade de conseguir fazer aplicações híbridas. A gente tem aqui o Accelerator Titanium, onde facilita para você também a aplicação ali, né, o desenvolvimento de aplicativos híbridas. Você tem um outro aqui também, que é o Ionic. Tem alguns outros também ali que utilizam a lua e etc, mas esses são os três que eu mais mexi, tá? Então, eu vou entrar com vocês nesse assunto aqui, porque eu tenho mais experiência com eles e para mim é um pouco melhor, tá legal? Tá. Para começar, então, a desenvolver essa aplicação com vocês, eu vou utilizar um desses daqui. E nesse que eu vou escolher é o Titanium, tá legal? Legal. Por que eu estou escolhendo o Titanium? Porque o Titanium, ele utiliza tudo o que a gente já aprendeu lá no Townsend Programador. E o que seria? Seria o Node.js, tá? O Titanium, ele utiliza esse framework do Node.js, ou seja, os NPNs, os pacotes do Node.js, para ajudar aí a gente a desenvolver uma aplicação mobile. Tá jóia? Bom, como que eu vou instalar? Não, a primeira coisa que vocês precisam fazer, então, é configurar o ambiente de vocês, baixando ali, no meu caso, como eu estou no Mac, o Xcode, e baixando também o Android Studio, né, que é o SDK do Android, e aí começar a configurar o seu Titanium, tá legal? Tá. Tem duas formas de você configurar o seu Titanium. A forma em que você vai utilizar a IDE do Titanium, ou seja, essa IDE aqui, que é a IDE do Titanium Studio. Então, notem que aqui ele mostra ali algumas informações de como você gerar o seu aplicativo, sendo ele híbrido ou nativo pelo Titanium, tá certo? Então, é uma forma bem fácil. Vou mostrar para vocês aqui esse editor. Então, eu vou abrir esse editor aqui na minha máquina. É só fazer o download desse editor também e instalar na máquina de vocês, tá? Uma vez com o editor aberto, você tem ali a lista dos seus projetos, e normalmente ele vai abrir aqui nessa página aqui, ó, que é a home ali desse seu projeto, onde mostra para você ali o Dashboard. E o que é esse Dashboard? Esse Dashboard, ele vai mostrar para você quais os aplicativos que você tem na sua conta do Titanium, e como você gerar um novo aplicativo, e se os seus SDKs já estão instalados e configurados, tá legal? No meu caso, como eu já configurei ali o Android SDK e o iPhone, ele já está ali mostrando para mim que eu já estou com os SDKs instalados, legal? Se eu estivesse no Windows, esse aqui também estaria habilitado. Está vendo que aqui ele fala only in PC, quer dizer somente no PC. Como eu estou no Mac, eu não tenho como habilitar isso daqui. Se eu estivesse no Windows, eu teria como abaixar aí o SDK e habilitar isso daí para o Windows também, tá? Aí, gente, se eu estou aqui nesse Titanium Studio, eu tenho ali algumas formas de como que eu posso criar o meu projeto, né? Clicando aqui no novo projeto, importando um projeto existente, ou adicionando ali uma das opções que tem aqui, que ele dá para a gente de uma aplicação já feita, né? Prefeita. A ideia do pessoal do Accelerator aqui é justamente mostrar para você um exemplo básico de como que você cria uma aplicação, tá? Então, sendo ela ali uma aplicação para Apple Watch, sendo ela uma aplicação para iPhone ou para Android ou para Windows Phone, sendo ela ali uma aplicação que mexa com GPS, ou sendo ela uma aplicação utilizando WebView, que é uma das aplicações que eu particularmente mais gosto. Tá, jóia? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma aplicação que eu já tenho aqui, ok? E aí, quando eu clico nela, ela mostra algumas informações aqui, que eu posso rodar ela no meu simulador, ou nos meus simuladores, ou rodar ela no Web Browser, que aí ele utiliza o HTML5 para renderizar essa aplicação. Tá, jóia? Então, tem várias formas aqui que eu posso rodar essa minha aplicação. Quando eu dou um run aqui, ó, eu vou selecionar aqui o emulador do iPhone, vamos ver aqui, eu vou pegar o iPhone 6, tá? Então, quando eu clico aqui no simulador do iPhone, ele começa ali a compilar a minha aplicação, a aplicação que eu selecionei, tá certo? E aí, depois ele abre ali a tela do iPhone, mostrando a minha aplicação já toda configurada, bonitinha, na minha tela aqui do meu simulador, tá certo? Então, vamos deixar ele compilar aqui e fazer o launch da minha aplicação, para que vocês possam ali enxergar a primeira visão ali de uma aplicação feita ali com o Titânio, tá? Tá legal. Abrindo o simulador aqui, ó, ele vai mostrar para vocês a minha primeira aplicação feita ali com o mapa, né, utilizando Geolocation e utilizando o framework do Titânio. Então, tá ali uma aplicação feita ali no simulador do iPhone, ou seja, quando eu jogar isso para o meu iPhone, isso vai funcionar dessa forma, tá joia? E aí eu tenho ali uma aplicaçãozinha onde eu posso digitar o endereço, vamos lá, rua, teste, e aí ele faz ali uma pesquisa dentro desse mapa e acha ali, teoricamente, a busca que eu estou fazendo, tá joia? Então, esse é o meu objetivo ali para essa minha aplicação, tá legal? Bom, vendo um pouco do código dela, vou parar aqui, ó, vou derrubar aqui o meu simulador, e vou mostrar para vocês um pouco do código do Titânio, tá? Então, assim, se a gente olhar um pouco desse código, a gente tem aqui resources, e aí a gente tem aqui app, e dentro desse app, a gente tem ali o initializer da nossa aplicação Titânio. E nada mais, nada menos, o que vocês vão ver aqui, ó? Uma aplicação que utiliza JavaScript, gente. Então, isso para mim é muito legal, é isso que eu quero mostrar para vocês. A gente utiliza JavaScript aqui, ou seja, tudo que vocês já aprenderam comigo ali no decorrer das aulas, tá joia? Então, a gente tem duas formas da gente programar ali utilizando o Titânio. Uma é baixando o Titânio Studio, né, o Accelerator Studio, ou seja, esse editor que eu estou utilizando, porém, na minha opinião, eu acho ele um pouco lerdo, tá? Porque ele utiliza muita memória do computador. E a outra forma, que seria ali um pouco mais hard user, né, um pouco mais difícil para alguns usuários, porém, você consegue ter ali, você roda com computadores um pouco mais fracos, é a outra que eu vou mostrar para vocês agora. Então, eu vou fechar aqui o meu Accelerator, e vou mostrar para vocês uma outra forma que você tem como também trabalhar ali com o Titânio. Que é o quê? Digitando simplesmente na internet, npm install titânio. Quando vocês digitar npm install titânio, vocês vão cair no gerenciador de pacotes do Node.js, ou seja, o gerenciador de pacotes que eu já expliquei para vocês na aula lá de Node.js. Aqui tem todas as informações de como você vai instalar o Titânio, né, o npm de o Titânio na sua máquina. Sendo assim possível, você conseguir fazer compilação do seu aplicativo sem utilizar o Titânio Studio. Utilizando simplesmente ali uma leap em Node.js para que você possa ali começar a programar suas primeiras aplicações. Tá joia? Aqui, gente, tem todo o guide de como que a gente vai fazer ali para configurar o Titânio Command Line. Então, o Titânio é onde você tem como utilizar a linha de comando, gente. Que é essa linha de comando aqui que eu quero mostrar para vocês. Tá joia? Bom, aqui tem todas as informações, né, como que você vai instalar e etc. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é justamente isso daqui. npm install titânio. Tá certo? Então, utilizando sudo ou não. Se você estiver no Linux ou se você estiver ali no Mac, a mesma coisa serve esse comando aqui. Se você estiver no Windows, você também vai conseguir utilizar ali o npm install, tá? Deixa eu diminuir um pouco a minha tela aqui. Pronto. Agora está legal aí para vocês. Então, npm install... Copiar o comando de novo. npm install titânio. E aí ele vai habilitar para você ali, né, a opção de você instalar o Titânio. Uma vez instalado, quando vocês digitarem ali no console de vocês Titânio e dar um tab ali, ó, ele já vai mostrar para vocês, já vai autocompletar para vocês o Titânio que vocês já têm. Ou seja, a libnode.js do Titânio. Se vocês deram um enter nele, ele vai mostrar para vocês a lista de comandos que ele habilita para que você possa utilizar ali para gerar a sua aplicação. Tá joia? Aqui, gente, nesse guide aqui, nessa explicação, tem tudo o que você precisa para configurar ali o seu ambiente de desenvolvimento. Ou seja, instalar todos os SDKs, instalar ali os SDKs do próprio Titânio, tá? Instalar ali as configurações do Titânio Clip. Tá joia? Bom, o que é o SDK visto pelo lado da aplicação, certo? Ou seja, do Titânio. E o que é o SDK visto pelo lado do fornecedor, né? Que seria ali o Android, o iPhone ou o Windows Phone, tá? O SDK do Android ou do iPhone é o Xcode que você vai baixar, o Android SDK que você vai baixar, certo? Ou o Visual Studio que você vai instalar com as libbs ali do Windows, tá? O SDK do Titânio, que é esse SDK que ele está se referenciando aqui, ó, é o quê? É esse SDK que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. SDK Titânio Download. Se vocês digitarem isso daqui, vocês vão cair ali em algumas informações da onde que você tem como pegar os builds do Titânio, tá? O que que é esses builds do Titânio que eu estou entrando aqui? Isso daqui é o quê? A última versão de todos os builds que a gente tem do SDK do Titânio. O que que seria o SDK do Titânio? ele seria a última versão atualizada de todos esses SDKs que a gente utiliza aqui. Ou seja, pro Titânio compilar o seu código que é JavaScript e gerar ali uma aplicação Android ou uma aplicação Windows ou uma aplicação iPhone ou tablet, o que que ele faz? Ele utiliza essa última versão do SDK, tá? Existe uma equipe de programadores do Accelerator que criam esses SDKs aqui. Eles trabalham justamente criando esses SDKs. Pra que que servem esses SDKs, assim? Uma explicação um pouco mais básica. Imagina que você tem ali uma nova versão do iPhone e agora você tem o iPhone 12, tá? O iOS 12 ali, né? Então você teria ali a versão mais nova do iPhone. A versão mais nova do iPhone que o pessoal da Apple desenvolveu pode ter incompatibilidades com a versão 6 do iPhone. E aí se ela tiver essas incompatibilidades o Titânio não vai conseguir buildar ali, né? E gerar a sua aplicação na versão do iPhone 12, certo? Pra que que serve esse SDK então? Esse SDK serve pra arrumar essa compatibilidade. Entendeu? Então quando você faz o download de uma desses SDKs aqui e instala esses SDKs na máquina de vocês vocês ficam ali com a opção de vocês utilizarem essa última versão ou seja, que é compatível com a versão do iPhone 6 ou do iPhone 7 ou do Android 12.0 e assim vai. Entendeu? Então é pra isso que serve o SDK. Pra fazer a compatibilidade entre o fornecedor ali, né? Que seria o Android seria o iPhone ou seria o Windows com a sua aplicativa utilizando de forma híbrida, né? No Titânio. Acho que eu consegui explicar mais ou menos ali o que seria. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso postem nos comentários que eu tento esclarecer de uma forma mais clara pra vocês. Tá jóia? Bom, configurando o SDK na máquina de vocês ou seja, utilizando esse SDK install aqui, colocando a versão que você quer ele utiliza Git, tá gente? Então você pode falar qual que é o branch que você quer. Pra quem não sabe o que é Git não estudou o Git você pode vir no Tornesum Programador e digitar Git aqui também que tem uma aula de Git pra vocês que vocês vão conseguir ali ver pra que serve o Git. Então, gente, ele utiliza Git e aí você consegue baixar a versão ou o branch que o pessoal do Ionic não, do Ionic não, do Accelerator criou ali essa compatibilidade. Tá jóia? Bom, vamos agora ali a compilar ali o sistema, né? Criar a nossa primeira aplicação. Tá, quando você dá ali você executa o comando Titanium ele te dá ali algumas opções, certo? A primeira opção que você vai fazer é o que? Você vai utilizar Titanium Setup. Tá jóia? Então quando você utilizar os Titanium Setup ele vai te dar ali a opção do que você quer fazer. Ah, eu quero fazer ali um Quick Setup. ou seja, configurar ali passo a passo de uma forma rápida o meu ambiente de desenvolvimento. Você vai escolher a opção 1 e vai seguir os passos. Tá jóia? No meu caso como já está configurado eu vou simplesmente ignorar isso daqui. Tá jóia? Uma vez configurado, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão digitar ali Titanium Config. Nesse Titanium Config ele vai mostrar pra vocês tudo que está configurado na máquina de vocês. Aonde está ali a lib do Android, aonde está as suas aplicações geradas, né? E aonde está todas as informações que você precisa pra gerar ali a sua aplicação híbrida. E também ele vai mostrar pra você qual que é tá certo? A versão do SDK que você está utilizando. O SDK ali do do Titanium. Tá certo? Beleza. Então tudo configurado, tudo bonitinho. Chegou a hora da gente gerar a nossa primeira aplicação. Como que a gente gera a nossa primeira aplicação? Se a gente dar um Titanium novamente, ele vai te mostrar tudo que a gente tem pra fazer e aí a gente tem um comando aqui chamado Titanium Create. Ou seja, cria um novo projeto. Então a gente vai utilizar o Titanium Create e aí vai dar o nome da nossa primeira aplicação. Então, minha primeira aplicação. tá certo? Legal. Vou mandar gerar minha aplicação. Aí ele vai falar assim, o que você quer gerar? 1. Titanium App. 2. Titanium módulo. 3. Apple Watch App. Apple Watch, pra quem não sabe, é aquele relógio da Apple. Então você tem como gerar um aplicativo pro relógio da Apple. Bom, Titanium módulo é o que? É o módulo que você vai desenvolver pra que ele possa ser compatível com suas outras aplicações do Titanium. E o que a gente vai entrar é a opção 1 aqui, que é gerar ali o Titanium App. Certo? Titanium App que vai te dar a opção, vai te dar mais opções ali, né? Então, gerar o Titanium App. E aí ele vai te dar ali as opções. Você quer gerar pra todas as plataformas, pra Android somente, pra Windows, pra Mobile, né? HTML5, pra iPhone, pra iPad ou pra Windows. Eu quero gerar pra todo mundo, tá? Eu vou fazer o código que vai funcionar pra todas as plataformas. Então, eu vou colocar a opção All, ok? Pra todo mundo. Legal. Aí ele vai falar assim, qual que é o nome do seu projeto? O nome do meu projeto, que é o nome que vai ficar lá nas lojas, eu vou colocar esse nome aqui, minha primeira aplicação. Mandei gerar. Aqui ele vai falar pra você qual que é o seu ID da Apple ou o ID da sua app, certo? Normalmente, esse ID é utilizado no padrão ali da Apple, né? Ou seja, esse nome, ele vem ali, quando você faz o deploy do seu aplicativo, ele coloca esse nome lá pra que fique uma key, uma chave dentro da loja. Eu vou colocar um número qualquer aqui, vocês vão ver que ele vai reclamar, ele vai pedir um nome, exemplo, esse nome aqui, ou seja, o nome da sua aplicação tem que ficar mais ou menos com esse padrão. Então, o padrão que eu vou colocar é minha aplicação, certo? com de docs, tá certo? Que seria ali, no caso, a minha empresa e também vou colocar o nome da minha aplicação. Como ele não permite uma underscore quando você está gerando ali, eu vou criar, então, como minha primeira app. tá legal, mandei gerar aqui, tá tudo bonitinho, aí o URL da sua companhia, o URL da empresa que está gerando isso. Vou colocar aqui dois pontos barra barra o meu site, né, www.ddocs.com.br, tá certo? E ali, aonde ele vai gerar a sua aplicação. No meu caso, eu quero que ele gere a minha aplicação nesse diretório aqui, que é o diretório onde eu estou. Então, eu vou copiar esse diretório e vou colar aqui. E aí, ele vai gerar a minha aplicação. gerando exatamente onde eu estou, se eu dar um LS aqui, ele vai mostrar para mim a aplicação que eu acabei de gerar, tá certo? Agora, a gente vai ficar ali mais próximo do que a gente já tinha desenvolvido antes ali com os HTML, né? Então, eu vou digitar aqui Sublime, o nome da minha aplicação. Ele vai abrir aqui, gente, para a gente no Sublime, essa aplicação que a gente acabou de gerar, tá certo? E aí, a gente tem ali algumas informações. O Titano e o App, ele serve para quê? Para colocar todas as configurações que você tem ali da sua aplicação. Ou seja, essas configurações aqui, ela dita aonde que vai ser gerado ou como vai ser gerado e o que que vai ficar ali no com da sua aplicação, ali, né? nas informações do seu aplicativo. Então, aqui, gente, ele tem a minha chave que ele gerou, ele tem o nome do meu site, tem a versão do meu aplicativo e assim vai, tá? Outra coisa legal que ele tem aqui é os tipos de aplicações que ele vai gerar, tá certo? Se eu não quiser que ele gere nenhuma dessas daqui, eu tiro algumas desses targets aqui e aí eu não preciso gerar com esses daqui, tá certo? Aqui também, gente, outra coisa que ele tem é a versão do SDK que eu falei pra vocês que é a versão que a gente baixou lá do SDK do Titanic. Tá, outra coisa que a gente tem é o Redmi, ou seja, uma explicação da sua aplicação. Se você for colocar a sua aplicação lá no GitHub, isso aqui vai servir como documentação da sua aplicação. Então, isso aqui é bem importante pra que vocês possam ali fazer a documentação de como funciona o seu aplicativo. Aqui tem algumas coisas da licença do Accelerator, né? Que vale a pena você ler e entender o que que é, tá certo? E aqui agora tem ali a imagem default da sua aplicação. Eu vou abrir aqui essa imagem no diretório e aí vocês vão ver o que que é essa imagem default. Essa imagem default é o logo do meu aplicativo, tá certo? Então, ele aceita um PNG, tá? E aí, esse é o logo que vai utilizar quando eu rodar a minha aplicação, tá? Quando aparecer lá no meu Android ou no meu iPhone, é esse ícone aqui que vai mostrar. Outra coisa que a gente tem aqui, gente, é a nossa pasta resource. Nessa pasta resource, ele mostra todos os sources que ele vai gerar pra gente e ali mostra outras informações muito importantes pra gente, que é o que? As imagens onde ele tem ali algumas informações da aplicação que ele gera automaticamente pra gente, tá? E o mais importante que é o arquivo app.js. Esse app.js, vocês mais uma vez vão notar que isso aqui é JavaScript, ok? Então, eu tô ali com um objeto e eu tô criando uma instância desse objeto, buscando ali um objeto com método estático e aí eu tenho as opções aqui de utilizar ali um create dele e fazer ali criando uma janela assim, através desse código. então, nada mais nada menos do que é uma classe aqui que eu tenho alguns métodos estáticos onde eu tô setando a cor, estou buscando uma instância ali, uma classe que eu, que no caso eu falo com uma classe singleton, né? Que eu já expliquei pra vocês também isso lá nas aulas de orientação objeto. Então, isso aqui é uma classe singleton onde eu retorno um objeto. Retornando um objeto, aí eu consigo utilizar a instância desse objeto pra fazer algumas alterações. Então, é esse o código que a gente tem aqui simplesmente pra gente conseguir entender o que que é ali a linguagem, ou seja, a forma como o Titânio tá gerando pra gente. Aqui a gente tem outras pastas. Essa pasta mobile web que é onde vai gerar todo o código web, o do iPhone onde ele vai gerar todo o código do iPhone e do Android onde vai gerar todo o código do Android. Tá. Como a gente vai utilizar aqui no meu caso o simulador do iPhone, tá? Eu vou mostrar pra vocês isso daqui, ó. Essa aqui é uma parte bem interessante também. Nessa pasta aqui eu tenho todas as imagens de splash. O que que seria as imagens de splash? Quando você entra no iPhone, a imagem que vai mostrar quando você está ali na sua aplicação. Tá certo? Então, são essas as imagens aqui que vai mostrar. Então, eu abri a minha aplicação no iPhone 6 ou no iPhone 5 vai mostrar uma dessas imagens aqui de acordo com a resolução que estiver na sua máquina. Então, se eu estiver utilizando um tablet, por exemplo, ele vai abrir essa imagem aqui. Se eu quiser alterar a minha imagem de splash, o que que eu faço? Eu altero essas imagens aqui. Se eu quiser alterar a minha imagem de splash no iPhone que tem a tela pequena, eu consigo alterar somente nessa, ele vai funcionar somente para a tela pequena. Para isso que servem essas imagens. Tá joia? No Android, a coisa é um pouquinho diferente, tá? No Android eu também tenho as imagens e eu tenho as resoluções prontas aqui uma por uma. Tá certo? Vou abrir aqui também. Tá, e aí vocês vão falar assim Ah, legal! Eu tenho essas imagens aqui, porém eu posso ter um problema. Tá? Aqui é o ícone que vai mostrar do Android também, tá? E aqui é a imagem de splash. Tá? Uma coisa que vai acontecer vocês vão falar assim Ah, aqui no Android eu tenho todas essas versões aqui. Tem a versão landscape, tem a versão de API, tem a versão do tablet, tenho todas as versões aqui. Porém, o que pode acontecer? Você falar assim Ah, o Android agora lançou uma nova versão. Tá? Quando ele lança uma nova versão, gente, uma nova resolução aparece aqui. Ou seja, uma nova resolução entra nesse diretório. Certo? Porém, você só vai conseguir compilar pra essa nova versão se você fizer o download do SDK do Titânio. Então, pra isso, gente, mais uma vez, você vai ter que entrar aqui no SDK do Titânio, baixar a última versão que agora suporta essa nova resolução. Depois que você baixou isso daí, você consegue ali criar o diretório aqui pra essa nova resolução que aí ele vai permitir gerar a sua aplicação pra nova resolução que você acabou de adicionar ali do Android ou do iPhone, ou seja, qualquer um deles. Tá jóia? Então, pra isso também que serve aquele SDK do Titânio. Tá, legal. Então, tendo aqui as imagens, eu posso alterar as imagens e deixar do jeito que eu quiser. Agora, eu vou gerar ali o meu primeiro build utilizando o Titânio Clean, né? Utilizando o Titânio via linha de comando. Pra isso, eu tenho um comando chamado Titânio Build. E aí, a opção que eu quero é a opção número 2. Tá certo? Pronto. Quando eu faço isso, ele começa a compilar ali, né? Depois que ele compilou, ele abre o simulador pra gente. Tá jóia? Então, feito isso, ele está terminando de abrir aqui, ó. Legal. Tá abrindo minha aplicação. Tá aí, aberto. Notem que ele mostrou ali a imagem de Splin, de Splash, né? Depois que ele terminou de mostrar aquela imagem, ele abriu ali a minha primeira aplicação. E nessa minha primeira aplicação, eu tenho ali aquelas duas imagens, ou seja, aquelas imagens que estão lá na Home. Então, seriam essas duas imagens aqui, que eu vou abrir aqui no diretório pra vocês enxergarem. Então, eu tenho essa imagem aqui e essa imagem aqui, certo? Que são as imagens que estão aqui no meu rodapé. e aqui eu tenho duas janelas ali, duas tabs. Tá vendo? Então, nessas duas tabs, está programado aqui no meu programa, que é o quê? Que eu tenho duas tabs na minha janela. Então, eu crio uma janela aqui, que é essa Window. Então, Create Window, nessa cor que eu criei, e dei o nome dessa janela de Tab 1 e crio uma outra aqui e dou... Não, eu crio uma Tab, né? Nessa Tab, eu coloco ali o ícone, que é esse ícone que eu falei aqui, que é essa imagem, tá certo? Falo o nome da minha Tab, faço uma criação de um Label, adiciono ali onde eu preciso e tenho ali a minha primeira Tab adicionada na minha janela. A minha segunda Tab eu crio dessa forma também, tá certo? Então, crio a minha Tab, crio a minha janela, crio a minha Tab e adiciono ela na minha janela número 2, tá certo? Depois que eu fiz isso, eu coloco ali no meu elemento Tab Group, tá? Essas duas Tabs que eu acabei de fazer, e dou um Open e aí ele abre pra mim essas duas tabelas, essas duas janelas aqui de Tabs, tá certo? Tá. Então, pra isso, você tem ali a sua primeira aplicaçãozinha ali rodando em iOS ali, rodando em Android. Tá joia? Bom, eu vou fazer uma pequena alteração aqui pra gente começar ali, começar a ver mais ou menos como é que funciona isso daqui, tá? Como é que funciona a alteração desse código. Então, eu vou dar um kit aqui, derrubar o meu simulador e vou alterar aqui essa aplicação. Ou seja, eu vou colocar um botão nessa Tab número 1 aqui, tá certo? Então, pra isso, ah, eu não sei como colocar um botão na minha Tab. O que você faz aqui? Você pode vir aqui, lá no seu Google e digitar aqui, create button titânio. Ok? E aí ele vai te dar ali a documentação de como criar um botão para o titânio. Então, vou ver aqui a documentação. Ok, já aberta a documentação, ele tem ali alguns tipos de botão que eu vou criar e ele mostra os estilos pra mim de como que ele cria no iOS, no Android, e assim vai. Tá? Então, gente, eu vou pegar aqui um comando simples de como que cria um botão, tá certo? Então, vou utilizar esse botão cancel aqui, tá? Vou colocar esse meu código do botão cancel aqui em cima. Então, eu tenho aqui essa variável botão cancel, tá certo? Agora, o próximo passo é adicionar esse botão cancel, ou seja, não, melhor, eu vou utilizar esse código aqui, esse aqui, ele já tem mais informações pra mim, que é informação até inclusive da ação do meu botão. Então, eu vou colocar esse botão aqui, deixa eu diminuir um pouco as coisas aqui, eu vou colocar esse botão aqui em cima. Então, vou deixar esse botão aqui, e aí eu vou falar assim, ó, esse botão que eu tenho é um hello, e quando eu clicar aqui, eu vou falar olá alunos do projeto torne-se um programador, tá certo? Quando eu clicar nesse botão. Então, o que eu estou fazendo? Criando um botão, esse botão eu estou falando aonde que ele vai ficar, ele vai ficar como top 10, vai ficar com esse tamanho de largura e esse tamanho de altura, tá certo? E a ação desse botão, ele é bem parecido com o jQuery ali, né, o jQuery eu colocaria, eu pegaria o meu botão, colocaria um add event, né, ou um on, ou um clique, passaria a minha função do que eu quero fazer, tá? No meu caso aqui, eu estou adicionando uma ação, ou seja, uma ação do Titânio, clique nesse meu botão. Então, criei esse botão, estou adicionando um listener, né, que é uma ação pra ele, e aí quando eu fizer alguma coisa, ele vai dar ali uma informação e um alert também. Eu posso até colocar aqui, gente, ó, um alert, vou colocar aqui, certo? Alert, vou dar a mesma informação aqui, ó. Esse Titânio Info aqui, ele vai mostrar isso no nosso console da aplicação. O alert, ele vai mostrar justamente o alerta que a gente quer na nossa aplicação, tá legal? Alerta diretamente no nosso app. Então, eu fiz isso daqui, agora o próximo passo é eu adicionar esse botão na minha tab, tá? Porque senão esse botão vai ficar perdido no espaço. Eu vou compilar a aplicação só pra vocês darem uma olhada que não vai aparecer botão nenhum ali. Então, eu vou aplicar, vou rodar aqui novamente, então ele vai abrir aqui o meu SDK, compilando, ok? Mas ele não mostrou o meu botão, tá vendo? I am window 1, ok? Eu vou colocar abaixo desse I am window 1 o meu botão, tá certo? É, window 1, né, lendo em inglês ali. Então, eu vou fechar isso daqui e vou colocar aqui o meu botão no lugar certo. então aqui ó, I am window 1, ok? Vou alterar adicionando esse meu botão aqui. Ao invés de eu deixar essa mensagem em inglês, eu vou colocar aqui a mensagem em português. Eu sou a janela 1, tá certo? No meu caso aqui, eu sou a janela 2, tá certo? Tá legal. Então, eu tenho aqui o meu label onde eu adicionei esse meu label na minha janela 1, tá certo? Agora, depois que eu adicionei esse meu label na janela 1, eu vou adicionar o meu botão na janela 1 também, tá certo? Então, eu criei um label aqui e também criei um botão e dei a ação a esse botão. Então, eu vou tirar esse botão daqui de cima e vou deixar aqui embaixo aqui ó, pra ficar ali mais claro, tá? Então, tá aí. Legal. Então, agora eu tenho o meu botão 1, não, o meu label, né? E embaixo do meu label, ou seja, na realidade ele não vai ficar exatamente embaixo porque eu dei um top aqui, tá? Então, eu falei aonde que eu quero que ele fique na posição XY. E aí, eu vou adicionar esse botão agora. Vamos rodar ali a aplicação, compilar, pra gente ver o que que vai acontecer. Muito bem, gente. Agora, a gente alterou aqui, como eu sou janela 1, eu sou janela 2, e na janela 1 a gente adicionou esse botão aqui chamado Hello, Ok? Então, quando eu clico nesse botão, ele dá o alerte pra gente, olha lá, Olá, alunos do projeto Torne-se um programador, e também ele mostra aqui, ó, o info, certo? Que é o que eu mandei falar lá, Olá, alunos do Torne-se um programador. Ou seja, o info, ele vai mostrar pra você no seu console, parecido com o console.log que a gente utiliza lá no Node.js pra mostrar pra gente as informações que a gente quer sem dar um alerta na nossa tela. Tá legal? Nesse caso aqui, o alerte serviu pra mostrar no meu aplicativo, e o meu info lá do Titânio foi parecido com o console.log. Então, info parecido com o console.log e o alerte é o próprio alerte do JavaScript que a gente já utilizou em outras aplicações. Tá legal? Então, eu vou fazer mais uma alteração aqui, ó. Ao invés de deixar como hello, vou digitar, vou colocar aqui como clique aqui programador. Ok? Dei um build novamente. Muito bom. Clique aqui. Ele deu um resuminho ali porque a tela ia ficar maior, mas tá aqui o botão. Então, tá ali, ó. Mesma coisa que eu já fiz. Tá? Gente, uma coisa que eu vou fazer agora é criar uma janela número 3. Nessa janela número 3, eu vou criar o que eu gosto de falar pra vocês e que é a aplicação do jeito que eu gosto de fazer, que é a aplicação WebView. Isso daqui, a gente tá fazendo uma aplicação nativa. A aplicação WebView é a aplicação que utiliza HTML. Quando a gente utiliza HTML, a gente consegue acessar o serviço externo, ou seja, a gente consegue acessar o nosso próprio site dentro do nosso aplicativo. Então, eu vou criar uma nova janela aqui, justamente agora com o WebView, pra que a gente possa acessar agora essa aplicação mandando pro site do Tornosum Programador. Tá certo? Então, eu vou criar aqui a janela de número 3. Vou simplesmente copiar isso daqui. E aí, e vou alterar aqui pra 3 agora, né? Então, Tab 3. Janela 3. Aqui eu só tenho janela 1 e 2, né? Janela 3. Não, tá aqui já também. Então, eu tenho aqui a minha janela 3, a minha Tab 3, e o meu Label 3. Tá. E aqui eu vou adicionar a minha janela 3. Feito isso, ele vai criar ali uma nova janela pra gente, que é a janela, a terceira janela ali, né? Tá. Agora eu tenho a janela 3, na minha Tab 3, adiciono a Tab 3, vou compilar novamente. Tá legal. Agora eu tenho ali as minhas três janelas. Nessa terceira janela, gente, eu quero abrir um WebView aqui dentro, tá? Então agora eu vou programar essa minha terceira janela pra abrir um WebView. Ou seja, um browser que vai mandar ali pro meu, pra minha página, ou seja, a página do Tornosum Programador. Venho lá no Google, edito, Create Web WebView, 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 Titânio. Então ali ele vai me dar ali a documentação de como que você faz pra gerar um WebView. Tá legal. Então aqui tem as documentações, eu vou pegar aqui a mais simples, pode ser essa daqui. Tá legal. Então vamos utilizar esse código aqui agora. Vou pegar aqui nessa minha terceira janela, tá certo? Então eu tenho aqui a minha table, né? Minha tab na realidade. E nessa minha tab eu adiciono um label aqui falando de janela 3. Ao invés desse label, eu vou colocar na minha janela 3 a minha WebView. Tá? Então eu vou tirar aqui essa tab 3, tá certo? Esse código aqui de window eu não preciso porque eu já tenho a minha window. então eu vou remover isso daqui, tá certo? E a outra coisa que eu tenho é esse WebView aqui. Então eu estou dando ali um create de WebView e o URL que eu estou mandando pro meu WebView, no caso aqui é a Accelerator. O que eu vou mandar é o torne-se um programador .com .br Tá legal? Agora vamos rodar a nossa aplicação e vamos ver se ela já abre com o nosso WebView na terceira aba. Legal. Clicando na terceira aba ele já abriu ali e torna-se um programador bonitinho funcionando pra vocês. Tá vendo? Então gente, qual é o poder da gente poder utilizar o WebView? O poder da gente ter o WebView é justamente isso, gente. A gente consegue gerar uma aplicação que tenha ali um contexto web e que vai servir pra qualquer pessoa muito fácil. Ou seja, eu posso construir o meu site responsivo, tá joia? Então, o meu site sendo responsivo ele vai funcionar tanto na versão desktop, ok? Tanto na versão desktop, que é essa versão que vocês estão vendo aqui, quanto na versão mobile. Então se eu clicar aqui com o direito e for na opção mobile, ó, o site também funciona na opção mobile. Então se o seu site é responsivo e funciona tanto numa opção quanto na outra, você é possível também fazer com que a sua aplicação também carregue ela de uma forma que funcione ali pra uma aplicação mobile, tá certo? Ou seja, que funcione pro seu aplicativo. Então eu criei aqui um aplicativo onde eu tenho algumas informações nativas, que é dar um alert aqui, onde eu tenho ali uma outra tab onde eu posso fazer alguma coisa e aonde eu tenho aqui a opção de ter ali o meu website aqui mostrando diretamente no meu aplicativo. Uma outra coisa que é legal a gente fazer é colocar simplesmente o logo na nossa tela de splash pra que ele abra a nossa aplicação com o nosso logo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar aqui a minha aplicação pra ela simplesmente na versão que está abrindo aqui ler a minha tela de splash. Eu acredito que seja essa a versão que ele está abrindo aqui no meu simulador. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no editor online, vou carregar essa minha imagem e vou simplesmente fazer ali uma alteração colocando a imagem aqui do Tornos do Programador na entrada aqui. Então vou copiar essa imagem aqui, tirar um print dessa imagem e vou carregar essa imagem pra fazer a alteração desse meu logo. Então eu vou no meu desktop, vou carregar a minha imagem aqui, vou copiar isso daqui e vou colar aqui nesse meu código. Então está aí. Então seria essa a minha tela de splash. Vou salvar aqui a minha tela de splash, salvar da mesma forma que é o PNG, vou novamente entrar lá onde eu estou com a minha aplicação. Salvar. Vou fazer o replace da minha imagem original. Agora se eu entrar aqui, a minha imagem original já está com o meu logo. Tá certo? Já alterado todas as imagens, agora eu vou rodar o programa novamente. Prestem atenção no splash, ok? Então está abrindo aqui o splash agora trouxe ali com o meu logo do Tornos Programador. Então assim que você altera a sua imagem de splash. Tá legal? Tá. Gente, então a gente tem aqui uma aba com a nossa página do Tornos Programador, tem uma aba aqui com janela 2, tem uma aba aqui com janela 1, tá certo? Agora o próximo passo que eu vou fazer é instalar isso daí para vocês na máquina de vocês, tá? Na máquina ou no celular. Tá. Tem duas formas da gente instalar isso daí no celular. A primeira forma, uma que é colocando na loja e a outra forma ali que é do Android que é um pouco mais fácil que é você gerar o APK. O APK é o binário, né? O arquivo compilado que você consegue instalar, né? O instalador do Android. Então eu vou gerar ali o APK do Android, tá? Para que vocês possam instalar ali na máquina de vocês, o celular de vocês e também para que eu possa instalar o meu celular e mostrar para vocês isso daí, tá certo? Então, como que eu gero o build? Tá, para gerar a versão, gente, o que que eu faço aqui? Eu executo esse comando aqui, ó. TitaniumBuild menos BBuild menos PAndroid. Então eu vou gerar o meu build simplesmente somente, né? Somente para Android, né? Então, vou executar isso daqui. Ele vai gerar ali, habilitar o meu computador e vai gerar a versão do APK para o meu Android. Tá vendo, gente? Ele está criando aqui, ó. Creating Insigned APK. Ou seja, APK não assinado. Legal. Depois que ele dá o build para vocês, eu vou abrir aqui o diretório. Ele vai gerar uma pasta build e nessa pasta build ele gera Android. Dentro dessa pasta Android ele gera uma pasta bin e dentro dessa pasta bin tem lá a sua aplicação .apk. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma pasta fora dessa minha aplicação e essa pasta eu vou chamar como nome de APK para que a gente possa fazer o download e que isso fique disponível lá no nosso ToneSum Programador. Tá certo? Então minha primeira aplicação vou abrir aqui e vou abrir também o meu APK vou passar os dados do meu build Android bin aí aqui eu tenho a minha aplicação vou jogar essa aplicação na minha pasta APK aqui tá jóia? E aí agora eu vou fazer o deploy na verdade eu vou versionar essa minha aplicação para que vocês possam fazer o download e instalar na máquina de vocês. Tá jóia? Então para isso o que eu vou fazer aqui? Essa pasta build é a pasta mais grande aqui que eu tenho da minha aplicação então eu vou ignorar essa pasta. Para eu ignorar no meu git vou dar um sublime aqui .gitignore tá certo? E vou colocar para ele ignorar para mim o que tiver dentro de desenvolvimento de aplicativos barra minha primeira aplicação barra build tá certo? Então ele vai ignorar para mim esse diretório porque esse diretório é muito grande para ser versionado tá jóia? Então eu vou colocar isso aqui para ignorar no meu gitignore tá jóia? Uma vez ele ignorando esse nome no meu gitignore quando eu dou um git status aqui ele vai mostrar tudo o que eu tenho tá certo? E aí eu vou versionar isso daqui Ok pessoal já versionado esse código lá no GitHub então agora vocês tem a opção de entrar lá no projeto torne-se um programador tá certo? Sendo ele mobile ou desktop e aí quando vocês clicarem aqui em códigos vocês vão abrir lá o GitHub onde tem as informações de todo o código de aula que eu gero com vocês tá certo? Quando vocês chegarem lá no GitHub vocês vão ter a pasta lá desenvolvimento de aplicativos e dentro da pasta desenvolvimento de aplicativos vocês vão ter todo esse código que eu acabei de desenvolver aqui junto com vocês tá certo? Então tá ali todo o resource aqui e aplicação que eu acabei de desenvolver junto com vocês aqui tá? e também vai estar ali uma pasta chamada APK onde vocês vão ter como fazer o download desse arquivo aqui tá certo? Tá o que que eu vou fazer agora? Eu vou instalar esse arquivo no meu celular tá certo? Então eu vou baixar aqui e vou mostrar pra vocês como que funciona isso daí então eu vou abrir aqui vou aí gente então aqui ó vou clicar agora em códigos vai abrir aqui o GitHub no meu celular tá legal depois disso o que que eu vou fazer? eu vou clicar ali em view code e em view code gente vocês vão ter a pasta lá desenvolvimento de aplicativos vocês vão clicar na pasta desenvolvimento de aplicativos vão clicar na pasta APK que eu acabei de subir e vão clicar lá no minha primeira aplicação.apk quando vocês fizerem isso ele vai fazer o download desse APK pra máquina de vocês tá certo? então uma vez que ele fez o download do APK pra máquina de vocês pro celular de vocês vocês aí vão conseguir instalar essa aplicaçãozinha que eu acabei de desenvolver no celular de vocês app instalado mandei abrir no meu celular e tá aí a aplicação rodando no meu celular com as três tabs vou clicar aqui na terceira tab e ele abre ali o programa né o meu o meu app junto com a página do Tornosum Programador na primeira tab quando eu clico aqui ele me mostra lá o clique aqui quando eu clico no botão ele me dá ali o alerta Olá alunos do Tornosum Programador bom gente isso é uma forma de desenvolver aplicativo então espero ter esclarecido pra vocês aí como que funciona o desenvolvimento de um aplicativo simples né um aplicativo híbrido tá e aí na próxima aula a gente vai continuar fazendo aquele cadastro que a gente fez lá na página de internet agora no nosso aplicativo tá certo? depois de terminado a gente vai colocar aí fazer o deploy desse aplicativo na loja e aí eu vou seguindo vocês e vou mostrando a vocês como que vocês fazem isso tá certo? Bom pessoal espero que vocês tenham gostado da aula até a próxima aula e até mais